Olá, tudo bom com vocês? Me chamo o Vanessa Silva, tá bom? Quero passar uma dica para vocês aí, beleza? Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando alguns terrários que eu fiz baratos, né? Baratos e competentes, tá? Porque existem terrários caros e incompetentes como existem caros e competentes. E assim é a mesma coisa com os baratos. Existem terrários baratos e competentes, tá? Para dar uma boa qualidade de vida para o seu gerbo aí, ou o seu roedor, qualquer um, Ramsey, qualquer um. E também tem aqueles baratos que não são competentes. E esse eu vou mostrar para vocês. São competentes, eu aprovo, eu uso aqui já há um bom tempo. E é uma forma de mostrar para vocês aí algumas ideias que você pode ter. E não se levar para aquele negócio de, ah, tem que ser só caixa organizadora. Ah, tem que ser gaiola do tamanho de um viveiro, entendeu? Você pode fazer na sua casa aí e gastar bem pouco e ser bem eficiente aí, beleza? Então bora para o vídeo aí. Tamo junto. Bom pessoal, aqui eu tenho um terrário, né? Não um terrário, né? Aqui eu tenho um espaço que é feito com duas galas de periquitos. Eu cortei todo o fundo delas, cortei as passagens laterais e a tampa. Tampei elas, revesti a tampa com drywall, tá? Fiz plataformas altas para eles, que eles gostam. E aqui eu fiz essa prateleira de drywall com cantoneira, né? Com as bordas de drywall. Então a serragem não cai muito aqui, né? Isso é uma ótima dica para vocês, ó. Aqui possui... Ó, a média, a média lá, tá vendo? Possui 90, 90 centímetros. Quando você vai obter um terrário, as pessoas pedem de 60. Tem 30 centímetros a mais. Aqui tem 27, né? 27. Aí as pessoas pedem para você fazer com 40. Tem a menos, certo? Mas a largura que importa, gente. O comprimento é que importa. A largura não importa muito assim. O comprimento importa. Por quê? Porque eles gostam de correr bastante, né? Como eles estão aqui, vamos vir daqui. E tem 30... Aqui tem 32 de altura. Aqui vive o Perebas. Por enquanto ele está sozinho, porque ele brigou com a comprinha dele. Na verdade, um brigou com ele, né? Foi o Sturge. Ele brigou com ele. Ele está aqui, mas ele está esperando um filhote que a gente vai ter aqui. A gente tem filhote agora. Depois vai ter o reality para vocês olharem aí. Beleza? É ótimo para você ter na sua casa, ó. Pendurado com braçadeiras. Está vendo? Olha aí. Um espaço ótimo. Aqui tem 90. Uma pessoa... Para você ter essa medida, você ia ter que ter uma caixa organizadora aí de 60. Né? E tem mais um pedaço. Então é ótimo aí. Está certo? Bom, gente. Aqui eu tenho outras duas ganholas. São de tamanhos diferentes. Né? Eu fiz a mesma coisa. Cortei a base embaixo. Cortei o meio delas. Então tem passagem livre. E a tampa em cima. Por que praticamente eu cortei a tampa? Porque aí eu posso manusear por cima a troca. Aí aqui vive a dupla de machinhos que eu tenho. Que é o Stuart e o Ratatouille, né? Mesma coisa que eu fiz. Fiz a borda aqui, ó. De drywall, né? Então aqui, ó. Medinho da drywall, né? Também tem 90. Né? 90. Só que essa... Essa aqui é a mais larga. Né? Essa tem 30. Tem 28. 28 e pouco. 28 e meio. Um pouquinho mais larga daquela de 27, né? Também está presa aquela mão francesa, né? Aqui fica o Stuart e o Ratatouille. O Ratatouille é meio medroso. Mas o Stuart ali, ele vem. Bom, gente. Aqui a gente tem um terrário. Que a gente fez com extrato de cama. Tá vendo isso aqui? São todas aquelas travessas de cama, né? Fizemos essa parte aqui e a parte do fundo lá. Essas aqui são as travessas que seguram a cama. A parte de cima eu fiz com tampas. Que são pedaços de madeira da base da cama, né? Daquelas partes do lateral da cama. Aqui a lateral também. Aqui fica a lateral da cama. E usei tela de viveiro. Esse aqui a gente fez com um metro. Tá? Aqui, ó. Vou ver vocês verem. Um metro. Esse aqui tem 27 também. Porque é como eu falo, gente. O importante é o comprimento. Não a largura. Porque o gerbio, eles não ficam rodando. Eles gostam de correr. Tá bom? Esse aqui é um pouco mais alto. Esse aqui tem 38 de altura. Tem 38 de altura. Fiz essa divisória aqui. Porque eu não tinha tela para fazer totalmente inteira. E essas duas madeiras aqui também. Eu tive que fazer um emendo para o lado de dentro. Porque já não tinha mais sobra delas inteiras assim, né? A parte de cima aqui, ó. Eu fiz com o tampa. Faltam só a dobradiça. Fiz com o tampa aqui, ó. Uma maior. Que é esse caso eu vou fazer a limpeza, né? Uma maior. E a outra menor. Que é só para a manutenção dos mantimentos. A menor. A lá de menino. Gente. Não hesitem. Não façam o terrares sem tampa. Por mais que seja maior, 50. Esses bichinhos. Eles pulam muito alto. O sofá. Do chão para o sofá. A gente tem aí. Tem 40 centímetros. Mas comigo sentado. Vai dar 50, 55. Eles conseguem pular do chão. No meu colo. Quando eu estou aqui sentado no sofá. O sofá é esse aqui, ó. Esse aqui. Aí eu estou sentado ali. Dá uns 50 centímetros. Que eles conseguem pular do chão para o meu colo. Então não hesitem em fazer com tampas. Tá bom? Bom, gente. Esse aqui é um terrares. Mas parece que é pequeno, não é? São dois? Não. São um só. O que acontece? Eu peguei e fiz uma caixa de piso, né? E fiz outra caixa de piso. Aqui são MDFs do lado. Já ficaram aqui dois, de dois a três meses. Nenhum roeram nada. Nada, não. Que é um MDF duro e liso. Não tem como eles roeram. Fiz esse. Essa grave aqui, desse outro aqui, não abre. Não abre. Somente aqui é uma placa de drywall. Que é aberta, né? Fiz aqui fechado. Fiz um furo certinho com a serra-copa aqui no piso. Instalei esse cano para dentro. Para que eles não possam roer a parte aqui e sair. E esse aqui também para dentro. Então o que eu fiz? Liguei esse nesse aqui. Esse aqui tem 45 centímetros de comprimento por 23 de largura, né? Só que tem aí 45 de altura. Então é 45 por 25... Não, por 23 por 45. Certo? Com tudo isso aqui para você colocar. Que é a parte que eles mais gostam. Essa parte bem alta, ó. São 23 centímetros só de forragem. E tubo ali dentro. Que eles vão ficar ali. E eles amam ali. Inclusive, quando eles estão aqui, dificilmente eles querem sair para passear aqui. Quando eles estão na galera, não. Eles querem. Porque aqui, eu encho de forração até aqui, assim, mais ou menos. E eles cavam, cavam, cavam e ficam embaixo. Certo? Essa foi uma ótima que eu fiz. Esse aqui já tem 34... Aí tem 34 com o tubo, né? Contando aqui até aqui. 34 com 45 aí, dá 78, não é? É isso, não é? 34 com 45 é... 34 com 40, 70, 4... Não, é... 79, 79. Olha, aí aqui já tem 34 de largura e 34 de altura. Só que com duas plataformas. Todos tem dois andares. Gente, o importante é a largura. É o comprimento para eles correrem. E o importante também é ter andares em cima. Porque os gerbos na natureza, eles gostam... Eles cavam assim. Os seus túneis, eles não cavam assim. Eles cavam assim e assim. E eles gostam de subir e ficar olhando o território. Ficar olhando o território. Eles gostam de subir e ficar olhando. Quando eles veem algo de que vai assombrar, eles escorrem para dentro. E assim são os gerbos. Tá? E é isso aí, gente. Algumas formas que você teve que fazer aí o seu terrário que o senhor já viu aí. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.